E aí O Raúdo de boxe até 64 quilos Antônio da Novo Tempo Team de Ipatinga Contra Marcos Maduro Da Involve no Team De Caratinga Ele Marco Antônio No Vigre E para representar a cidade de Caratinga Esse eu quero ver a prazo e grito Que forte dele Vem aí Maduro Vamos seguindo aqui o evento Agora é uma luta de box De até 64 quilos Marco Antônio da Novo Tempo Team de Ipatinga Contra Marcos Maduro Da Involve no Team de Caratinga Oh Maduro Cadê você? Representante da cidade de Caratinga Maduro Expectativa Da próxima luta Uma luta de boxe Marco Antônio da Novo Tempo Team De Ipatinga Contra Marcos Maduro Da Indomino Team de Caratinga Maduro Eu conheço Tendo com ele Moleque bom Tá parado Tá sem ritmo Faz uma boa luta Vamos que vamos Olha a final Ouvindo Ouvindo O hábito Passando os últimos detalhes E vamos que vamos E vamos pra luta Movimentada Estão buscando a luta Maduro girando Mesmo sendo um peso leve 64 quilos Não pegaram Os dois estão saindo na mão Não estão respeitando Olha a mão agora Do Marco Antônio Empurralou o Maduro Pelo raio dessa luta Uma boa luta Vamos que vamos Começou Maduro circulando mais A boa mão do Maduro Mais de envergadura O Maduro Encurtando Tem ímpeto Pra segurar Esse ritmo De movimentação Até o final Vê que os O ímpeto Parou um pouquinho Ambos Estão mais cadenciando A luta Não dá pra segurar Esse ritmo Três outs Mão do Marco Antônio Agora Maduro pelo volume Senna Boa mão do Maduro Maduro agora Encurtou Cansou Cansada Boa mão do Maduro No final Mas uma luta boa Esse ritmo Que eles estão propondo Não dá pra ir Três outs Tativa do segundo round Começaram a 200 por hora No intervalo Deram No meio ali Do round Na verdade Deram uma parada No final Puxaram novamente Uma boa luta As lutas estão Um alto nível Está difícil de pontuar Banaxu Como que vamos É bom hein Cantona buscando Boa mão do Madruga Boa mão do Madruga Boa mão do Madruga É pra guerra Madruga Empurralou E o respondeu Projetor do Madruga Vai pra guerra Boa luta O evento Está a um nível Muito alto Pra ver o cansaço Já chegou um pouquinho Ambos Macantona pra cima Não está saindo Contor dentro De aquele momento Outra Macantona pra cima Madruga circulando A mão não pegou Dá pra ver Que o cansaço Chegou em ambos Foi pra cima Madruga circulando Com certeza Sabia que Não dava pra chegar No terceiro round Naquele nível Ali Parece que o Madruga Está um pouco Mais cansado E sabe Normalmente o povo Todo o Madruga caiu Aparentemente o Madruga Perdeu um ponto Alguma coisa ali Acho que empurrou Algo do tipo Muito cansado Vamos pra luta O que é isso? Peraçado, o ímpio foi indo para a guerra. Abriu a mão do Marcantonio, girou. Ao do segundo round. Vamos que vamos. Terceiro round, hein? Terceiro round, hein? Estou recuperado no intervalo, foi uma boa mão do Marcantonio, uma boa mão do Maduga também. Está encurtando. Está vendo no final o cansaço, foi uma guerra, está sendo uma guerra. Muito golpe no vazio dessa vez. Realmente as mãos estão jogando mais aleatório. Agora o cansaço chegou. Aparentemente o Maduga um pouco mais cansado. O Marcantonio também recuando, não está com uma boa mão. joguei do coração. Você vai ser do coração, agora é coração. São, né? Você vai ser do coração. Aparentemente o Maduro está um pouco mais cansado O Marcantonio também jogou muito soco no ar Muita golpe sem endereço Uma boa mão do Maduro direto por dentro Os detalhes, é coração, é coração Muito golpe no ar Cansaço O Marcantonio também deu pra ver que cansou um pouco O Maduro tentando circular Tentando não ficar na envergadura O Maduro jogou um jogo de perna O Marcantonio trabalhando com um golpe singular No coração, no detalhe Não curtou Há pra ver o cansaço no final do round De ambos Acabou, vai ser nos detalhes Uma boa luta Deu pra ver que no final O cansaço bateu em ambos Uma boa luta, hein? É uma boa luta, é uma boa luta Que absurdo Desculpa aí galera Ao vivo aqui a gente Acaba conversando ao lado aqui A gente acaba Mas vamos que vamos hein Vamos para o resultado E vamos para o resultado final Agradeceram os gritos e novos Representando a cidade de Ipatinga Marco Antônio contra o Maduro Uma boa luta Parabéns Antônio andou mais para frente Eu senti isso Beijo a todos Uma boa luta Entregaram o máximo que deram E vamos para o apóstolo E vamos para o